Luíde, muito fácil. Falaram coisas no BBB, entendeu? Falaram umas coisinhas. E eu quero ver se você descobre quem foi. Luíde foi indicado? Foi. Foi eliminado? Foi também. Mas não sem cativar a galera da casa. E quem é que não gosta de ganhar elogio? Eu adoro ganhar elogios. Todo mundo gosta de ganhar elogios. Eu adoro ganhar elogios. Chuva de likes. Tava indo muito bem até um comentário. Vamos ver os elogios primeiro. Cadê nossos elogios aqui? Ele arrebenta nos passinhos. Próximo elogio. Ele é muito inteligente, mas foi pouco ouvido. Ele vai colher muita coisa lá fora. Luíde também é chatinho com o negócio de arrumação. Já tava empurrando o cabo da chapinha pra baixo do negócio e resmungando. É muita organização. Só que ele não tá morando sozinho, né? Carai. Quem falou isso? Como assim? Quem foi que implicou? Obrigado a viver bagunça. Eu já tomo bronca da minha mulher dentro de casa. Aí não dá, né? Chuta. Quem você acha que falaria uma coisa dessa? Cara, eu reclamei disso na frente da Pitel. Reclamei na frente da Bia. Pitel e Bia? Na frente da Lani. Escolhe uma delas. Rapaz... Vamos na Pitel, que foi a primeira que você falou? Vamos ver quem foi. Pitel já me deu uma desinfinitada ali. Ela é boa disso. É, adora. E o Luigi também é chatinho. E a Bia. Acho que foi a Isabela que usou a chapinha por último. Agora? Foi. Aí ele já empurrando o cabo da chapinha pra baixo do negócio. Aí eu percebi que ele ficou resmungando, sabe? Que é muita organização e tudo bem, gente. A gente tem que tentar organizar. Só que não tá morando sozinho, né? Pô, gente. Teve uma cena, uma parada que eu falei, mas não quis falar pra não ser indelicado. Uhum. Só que o Rodriguinho tomou as dores do bagulho, tá ligado? Aí ele acabou falando e ela não ficou muito feliz, não. Que ela largava o negócio ali em cima que, porra, é, cara. Entendi. Entendi, entendi. É complicado. Imagina, um cara casadão. Pá. Aí tu passa, dá aquela olhadinha. Ô, Tônio. Vou virado. Aí é complicado. Vou viradão. Entendi, entendi, entendi. Aí não dá, né? Mas tem mais. Ao invés do BBB24, a cena a seguir merecia estar num Globo Repórter temático. Porra, botaram... Não dá, né? Não dá, né? Não dá, né? Não dá, né? Nossa, eu vou... Ela não usa. Ela não usa. Não dá, né? Não dá, né? Aí tu tá mostrando pra ela. Fala... Eles erraram. Homem, né? Não dá, né? Não dá, né? Não dá, né? Quando... Quando tu sai daqui, tu vê só... Não dá, né? 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 Pô, essa você já viu. Qual era o assunto que estava sendo dito entre você e Bim? Então, eu deitei ali na cama de solteiro. Não, de casal. E fiquei observando os LEDs que tinham. E um deles era uma minhoca com antena. Cara, minhoca com antena. Minhoca com antena. Aí eu falei, mano, não tem. Minhoca não tem antena no bagulho. Aí ele, não, tem sim. Eu falei, não tem, tem sim. Não tem, tem sim. Não tem, tem sim. E ficou aquela discussão aí. Hoje de manhã botaram aqui uma biólica pra mim responder no outro programa. E tem ou não tem? Não tem, não. Viu que tava certo, Biu? Falei que não tem. Vamos ver se ele tá certo. Vamos ver de novo essa cena que é muito boa. Pô, botaram minhoca com antena. Mas a minhoca não tem antena? Não. E por onde que ela ouve o som? Ela não usa. A minhoca é suda? Ela sente pela vibração da terra. E pra que a antena? É a minhoca, gente. É a minhoca com antena. Que não tem. Ele tava certo. Não tem, viu? Tava me contando do tronco que ele tava agarrado do lado que a sua esposa deita. É, agora esqueci. Ô, dó. Agora vai voltar, não vai precisar ficar agarrado em tronco nenhum. Não vai precisar ficar agarrado em tronco nenhum. Não precisa ficar na almofadinha do tronco. Pode agarrar com a sua esposinha. Aquele calorzinho único. Eita. Ó! O Luigi colaborou diretamente pra eliminar...